Deve haver várias formas de se medir a satisfação de agressos por terem estudado na Uniferas, mas sem dúvida alguma, nenhuma deve superar esta de que após 30 anos formados, retornar à instituição. Foi o que fez uma turma de engenharia civil. Haja selfies para registrar este momento histórico que começou lá atrás, em 1984, quando esta turma se encontrou pela primeira vez para iniciar o curso de engenharia civil na então Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, de jovens sonhadores a profissionais realizados, felizes. Eu tenho uma consultora e graças a Deus indo bem, graças a faculdade de engenharia. Passados 31 anos, eles se reencontraram no campus que viram surgir. Os prédios, que na época para eles pareciam mais uma grande granja, deram lugar a um dos maiores centros culturais universitários do país, a Uniferas, como afirmou Cláudia Mesquita, responsável por unir a turma novamente. Agora a gente tem Facebook, tem WhatsApp, não sei o que, então é muito mais fácil. Então a gente tem esse contato, mas a proximidade, a internet, tudo bem, mas ele está junto, abraçado, dá um beijo, é outra história, né? Caminhando pela universidade, as lembranças saltaram à memória, provocaram sorrisos e trouxeram à tona histórias curiosas, próprias da imaturidade. Ah, muita história, né? Você escutou eu contando a história do galinheiro, né? Que nós tentamos roubar uma galinha, vamos fazer uma galinhada lá na faculdade de veterinária. Já que é para recordar, que tal fazer uma chamada nominal? Presente! Entrar em uma das salas do curso de engenharia civil e reviver, com a presença de alguns de seus antigos mestres, ainda hoje na universidade, a doce lembrança de terem feito parte da história da Uniferas. Saudades! A gente começa a passar aquele filme na cabeça da gente, começa a rememorar. Realmente é embargante a coisa, viu? Interessante, é muito emocionante. Na visita à instituição, três décadas depois, os olhares atentos a cada detalhe, a cada novo prédio construído, lhes deu o orgulho de ver o quanto a universidade prosperou por iniciativa do seu fundador, professor Edson Antônio Velano. A determinação do professor Velano, sabe? Muito importante isso. Ele foi um cara visionário mesmo. Legenda Adriana Zanotto